Nós vamos para a zona norte da capital, no loteamento Jardim Indara, no bairro Cidade Nova. O problema é a falta de pavimentação nas comunidades, mas como a prefeitura de Aracaju agora está com muito dinheiro, é possível que algumas dessas vias venham a ser pavimentadas. Quem está lá para nos contar esta realidade é a repórter Aline Aragão, a quem cumprimento e desejo um ótimo dia, Aline. Muito bom dia, Fábio Henrique, bom dia a você que assiste ao Balanço Geral. Isso mesmo, Fábio, se a prefeitura está com dinheiro, está fazendo obra aí, os moradores aqui do Jardim Indara ficam na esperança de que a pavimentação chegue, porque o loteamento já existe há mais de 20 anos, meu amigo, e os moradores dizem que estão esquecidos. O asfalto, eu não sei se vai dar para mostrar, mas fica bem ali, pertinho, 100 metros de onde a gente está, acho que até menos. Eu não sou muito boa de distância não, mas é bem pertinho, o asfalto está ali, mas do lado de cá, deixa o Alain tentar voltar com as imagens, a rua aqui onde eu estou até que parece mais ou menos, não está tão ruim não, o carro passa por aqui tranquilo, mas meu amigo, a coisa pega do lado de cá. Vamos mostrar, Alain, olha essa situação aqui, aparece um riacho descendo aí no meio da rua, carro não passa por aqui, imagina uma ambulância entrar nessa rua, carro de polícia, então os moradores se sentem isolados, esquecidos. Quando chove é que a situação complica. Deixa eu falar aqui com o André, vem para cá André, um dos moradores que estão todos reunidos aqui para falar com a gente, esperando o balanço geral, para falar dos transtornos que é morar no Jardim Dara por conta dessa falta de pavimentação. Bom dia André. Bom dia, estamos aqui há mais de 20 anos aqui nesse sofrimento, agora no inverno mesmo ninguém subia nem descia, passou uma maior dificuldade aqui, ainda mais para completar, o morador escava a rua todinha, aí complicou tudo, aí quando choveu aqui carro nenhum sobe, e a gente fica meio cedo da situação, sem saber o que faz. Pois é, se no ano passado eles ficaram isolados, já vinha preocupação, aproveita que está no verão para poder chamar a atenção da prefeitura, chega para cá, como é que o senhor chama? Francisco. Francisco, e vocês já estão preocupados com o próximo inverno, então por isso que vocês já estão chamando a atenção da prefeitura nesse momento. Isso mesmo, e realmente, hoje ela está assim, porque eu tenho uma carroça, e eu fui pegar material na rua, para não jogar no lugar proibido, eu trazia para jogar aqui, porque para o carro subir, carro, até a própria carroça aqui é ruim de subir também. Hoje está melhor porque o rapaz aqui bagaçou a rua todinha, a gente foi até ele, ele foi, jogou esse aterro aqui, mas quando a chuva vem, é mesmo que nada aí, a gente vai ficar miguei aí, a Deus dará aí, para subir aqui para a residência da gente. Ó, está desse jeito que vocês estão vendo aí, mas ele disse que está melhor, porque já foi até errado, então imagina só, a situação estava pior do que isso aqui, imagina o que é pior. Chega para cá o senhor, como é que o senhor chama? Edmilson. Muitos transtornos, né Edmilson? Muitos transtornos, e o prefeito não faz nada, ele só quer voto, só quer voto, na hora da eleição vem atrás dos moradores, vem atrás dos moradores, prometer, enfim, não faz nada, agora mesmo na eleição que vai vir agora, eles vão vir aqui atrás. Cadê eles? Vamos fechar a porta na cara deles, para eles aprenderem a saber dar valor ao pobre, eles só querem dar valor ao rico. Tá certo, a reivindicação dos moradores, mais alguém quer falar, estão todos aqui reunidos, mais alguém quer falar? Deixa eu te aproximar aqui, o senhor também mora aqui, muitos transtornos, né? Bom dia. Bom dia, essa rua mesmo aqui, tem mais de um ano que não passa um carro, a gente está assim, o rapaz comprou terra aqui, que foi que ele fez esse paliativo aqui, para a máquina passar, porque caso contrário, ele mesmo não passaria aqui. Aí fica assim, amecei, ninguém vem da gente. E tem outro problema, viu? Aqui para você encontrar o endereço é a maior dificuldade, porque as ruas não têm identificação. A gente está na rua e no cruzamento com a rua A, mas as ruas não têm identificação, imagina só o correio para fazer a entrega de um encomenda aqui. É difícil, é difícil. Ficam procurando, perguntando de casa em casa, mesmo assim, batem nas casas, não encontram e voltam, e deixam a gente sem correspondência, sem nada. A energia já chega, porque eles colocaram os postos e eles sabem onde é. E o resto é tudo assim mesmo. Tá certo, muito obrigada. Fica então aí a reivindicação dos moradores aqui do Jardim Indara, no bairro Cidade Nova, viu Fabio Henrique, que estão cansados dessa situação aqui. Eles se dizem esquecidos pelo poder público. As faturas de energia e de água chegam, como ele falou, mas outra coisa é difícil chegar, porque as ruas não têm sinalização. A gente não sabe qual rua, né? Quem vem para entregar encomenda, correio principalmente, fica perdido aqui, fica procurando os endereços sem encontrar, porque as ruas não são sinalizadas. E esse transtorno aí da falta de pavimentação. A gente está no ano de 2017, e aí, isso aqui, ó, na capital, pertinho do centro, a rua, um loteamento nessa situação. Fábio? Ok, Aline, obrigado. Só corrigindo, é 2018, viu Aline? Já estamos um ano... 2018, olha só! Valeu, Aline, obrigado, querido. Um abraço aí para os moradores, para a comunidade do loteamento Jardim Indara. As pessoas chamaram o Balanço Geral e nós vamos ver se ainda esta semana a gente consegue marcar na Imurbe uma reunião com a Comissão de Moradores do Jardim Indara e o presidente da Imurbe para saber se, dentre tantas obras que serão realizadas em Aracaju de pavimentação, está incluindo o Jardim Indara? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, é qual o trabalho paliativo que a prefeitura poderá fazer para que as pessoas, pelo menos, possam transitar pelas ruas do Jardim Indara? A população pode contar com o Balanço Geral. Olha, se apareceu aqui no Balanço Geral uma reportagem e o problema foi resolvido, grave um videozinho, mande para nós. E se não foi resolvido, você pode mandar também para o WhatsApp do Balanço Geral ou pode mandar para o meu WhatsApp pessoal que é o 988-26-1212. Pode mandar que nós vamos fazer a prestação de contas aqui.